Olá, meus queridos inscritos, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós estamos começando uma série de vídeos onde eu pretendo desmistificar as questões de imigração. Obviamente eu vou falar muito de Canadá, porque é onde eu estou, quase dois anos já de Canadá, mas eu acho que as dicas que eu vou dar aqui, as questões que eu vou abordar, também vale para quem está considerando outros países, como a Austrália, Nova Zelândia, Irlanda. O vídeo de hoje, o tema de hoje, é bem genérico, né, que eu recebo muitas perguntas sobre isso, né. Imigrar é difícil? E eu vou basear em três questões que eu acho que são importantíssimas e que, assim, é um divisor de águas para muita gente, sabe, que vem com a intenção de imigrar e aí se vê numa situação, assim, de não adaptação, sabe. Primeiro, questão de clima, porque, como eu disse, eu vou falar muito de Canadá, a questão da comida e o terceiro pilar é o estilo de vida, né. Então vamos começar esse tema aí, eu espero que vocês gostem. Esse tempo que eu estava com vontade de fazer vídeos, porque eu acompanho muito redes sociais, vocês veem que eu estou sempre muito presente e tal, e eu percebi, assim, que ultimamente eu tenho deixado de seguir muitos grupos que falam sobre Canadá, porque eu acho assim, gente, até um desabafo, vamos dizer assim, que tem muito youtuber que faz o canal e tem essa questão de fazer os vídeos sobre imigração para o Canadá com aquela desculpa de que ah, eu quero ajudar os outros, mas você percebe que a pessoa está querendo só polemizar para conseguir inscritos, e isso daí me dá um pouquinho de, sabe, sei lá, eu fico meio desanimada, entendeu, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer. E tá cheio, sabe, aí você pega aqueles grupos de discussões, gente, é um mimimi pra lá, um mimimi pra cá, porque um fala bem do Canadá e o outro fala mal, aí não sei o quê. E, sabe, parece que ninguém tem liberdade de se expressar, porque já vem o outro e já fala em cima, não, porque não é assim, porque é errado. E aí eu percebi que nos últimos meses eu tô, o que que eu tô fazendo? Tipo, deixando de seguir esses grupos, deixando de, tipo, entrar nisso, sabe? Porque não me faz bem, tem muita coisa que eu leio lá que eu falo, gente, sabe, pra que tanta, sabe, tanta ênfase em cima de uma coisa que não tem sentido, enfim, né. Então eu vou ser muito sincera nessa série, nas coisas que eu vou falar, na maneira que eu enxergo a questão de imigrar, e eu espero que isso ajude muito, tanto quem tá lá no Brasil ainda com a decisão de vir, ou quem já tá aqui, mas ainda não encaixou, sabe, não tá feliz com a decisão que tomou. Bom, imigrar é difícil? A primeira coisa que eu quero dizer é, imigrar, gente, muita gente pensa que aí é pegar o avião lá do Brasil e simplesmente vir pro outro país. Isso não é imigrar, gente. Imigrar é um processo muito mais longo, muito mais dolorido, vamos dizer assim, muito mais intenso do que simplesmente você pegar um avião e voltar e ir pro outro país, né. Hoje, por exemplo, o processo de imigração pro Canadá, que tá levando de dois a cinco anos, né. Eu tô levando em consideração as histórias dos meus inscritos, né. Sempre eu recebo mensagem, ah, nós conseguimos o PR, ou tem gente que já vem do Brasil com o PR, não sei o quê. Então, imigrar é quando você pega um documento que diz que você é um residente permanente naquele país. Você não precisa mais sair, você não precisa ficar correndo atrás de vídeo de trabalho, ou vídeo de estudo. Isso é um processo de imigração. Então, muita gente, às vezes, tá lá no Brasil, louca com a questão de comprar o curso que vai fazer no Canadá, achando que isso já é imigrar, e não é. E somado a esse processo aí, que, como eu disse, pode levar de dois a cinco anos, existem essas questões de adaptabilidade. Se você vai se adaptar ao país, você vai se adaptar à cultura daquele país. Então, vamos falar do primeiro tema, a questão do clima do Canadá. Eu já falei aqui no canal, eu não quero assustar ninguém, mas o clima do Canadá é um clima extremo. Não tem como você falar assim, ah, gente, não, o país é preparado. Tem água quente na torneira, tem, sei lá, o metrô é aquecido, os ônibus são aquecidos, as casas são aquecidas, blá, 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 blá. Sim, realmente, tem uma estrutura impressionante, o país, para a questão do frio. Quando começa a nevar, eu fico de boca aberta, eu moro em Toronto, e assim, você começa a nevar, o que mais você vê é a prefeitura de Toronto trabalhando, é caminhão na rua, é, sabe aqueles caminhões que vêm raspando a neve, o outro já vem jogando sal. Então, assim, a estrutura realmente é impressionante, né? Se você mora perto dos grandes centros, você vê que é muito rápido a limpeza das ruas, a questão da neve ficar acumulando, isso não, né, pode ser que mais na periferia, isso demore mais, mas, tipo, o eixo ali, né, downtown, midtown, que é onde eu moro, tá sempre muito, muito rapidamente é limpo e, enfim, a cidade não para por conta da neve ou por conta do frio. Mas, volto a dizer, é um clima extremo, né, a questão de você passar oito meses do ano com frio, assim, tipo, variando aí do menos 20, ou seja, até dos extremos de menos 30 até a média de 5 graus, são oito meses, né? Tipo, a gente começou agora, outubro, já tá aí na base dos 10, dos 5, 10, dos 5, a noite tá fazendo 1 grau, 2 graus, então, assim, agora nós estamos em outubro e esse clima vai até maio do ano que vem, muito frio ou pouco frio, vai bater frio até maio do ano que vem. Então, a questão do clima é um divisor de água, sim. Então, a gente que é brasileiro gosta de praia, de mar, de, sabe, aquele clima gostoso pra fazer churrasco no final de semana e tal, 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 isso é uma coisa pra se pensar, será que você realmente quer morar num país que oito meses do ano é frio? Que oito meses do ano você tem que ficar mais em casa, mais em ambiente interno do que externo, né? Ainda falando na parte de clima, uma das coisas que eu acho super difícil de me adaptar é a questão do dia ficar curtíssimo. Até o ano passado, quando eu fazia snap ainda, eu falava muito pra gente, eu tô ficando depressiva com essa coisa do sol desaparecer às quatro e meia da tarde. Quatro e meia da tarde tá noite e quando é oito e meia da manhã é que vai começar a ficar claro, sabe? O dia é muito curto. É muito esquisito você acordar pra pra escola às sete da manhã e ainda tá noite e noite como se fosse, sei lá, quatro horas da manhã. Então isso dá um, ai meu Deus, sabe? Uma depressão. E isso não vai durar oito meses, mas vai durar, sei lá, agora a gente tá em outubro, tá anoitecendo seis horas. Ainda tá ok. Mas quando for dezembro, quatro e meia. Aí fica dezembro, janeiro, fevereiro, que são os três meses aí mais curtinhos, assim. Com essa questão do dia ser muito curto. Isso pesa, sim. Isso mexe muito com o seu biológico, muito com o seu... Com a sua fisiologia mesmo, né? Então pra mim uma das coisas mais difíceis de me adaptar aqui é essa questão do dia ficar muito curto, né? Isso porque eu tô em Toronto, mas eu sei que tipo Unipeg, Quebec, que são as cidades mais pra cima, mais próxima do norte, são muito piores. O clima é muito mais extremo do que Toronto. Aí você pode falar, ah, Nath, mas aí tem Vancouver, que o clima é ameno, né? Que aí faz entre 5 e 20 graus, não sei o quê. Tá, só que lá tem a prima da chuva. Aqui a gente tem o frio oito meses, lá eles têm chuva por oito meses. É clima do mesmo jeito, é adaptação do mesmo jeito e a gente tem que levar isso tudo em consideração no momento que você sai do seu país e vai pro outro país, tá? Então, chega de falar de clima, acho que fui super sincera no que eu tô dizendo aqui. É frio, sim, você tem que se adaptar, sim. E isso tá extremamente ligado com a cultura do lugar. E isso é uma questão que, por exemplo, em outros países, vamos supor, por exemplo, a Irlanda já é um clima mais de chuva, né? Tá muito perto ali de Londres, então todo mundo já ouviu falar da garoa londrina que não acaba nunca. E a Irlanda tá ali no mesmo clima, então assim, até tem um inscrito meu que tá da Irlanda que ele fala, lá tem, sei lá, uma semana de sol por ano. Isso, ó. O resto do ano é aquele clima nublado, chuvoso, depressivo mesmo. Vamos falar de Austrália? A Austrália tem um clima muito parecido com o do Brasil. Tem, mas tem a questão do fuso, você tá sempre 12 horas com o fuso de 12 horas do Brasil, então tem esse lado também. E por aí vai, gente, então a questão do clima, sim, pega muito, normalmente você decide pra onde você quer emigrar, tá? Vamos falar da comida. Eu já tive inscritos que falaram pra mim, Nath, eu nunca senti diferença nenhuma da da comida no Canadá, até porque eu consigo achar o arroz, o feijão, carne e tal, eu faço a mesma comida que eu fazia no Brasil e não sinto diferença nenhuma. Tem inscritos que já me falam o contrário, nossa, desde que eu vim pra cá eu nunca mais consegui acertar minha alimentação, não acho os ingredientes que eu costumava usar no Brasil e tal, então é uma coisa muito aberta. Mas eu vou falar por mim, a alimentação que eu tinha no Brasil não é a mesma que eu tenho aqui, né? Pode ser pelo fato de eu morar sozinha, eu acabar comendo muito fora, essa vida corrida que eu levo. Eu procuro comer o mais saudável possível, mas coisas que eu gostava no Brasil, tipo, sei lá, um purê de mandioquinha, tipo, não dá pra fazer aqui porque eu nunca achei mandioquinha aqui. Maracujá, vou fazer suco. Você acha a polpa lá no mercado português, mas você não acha o maracujá fruta. Tava com vontade de comer aquela abobrinha aqui no Brasil, acho que chama abobrinha paulista, sei lá, aquela compridinha assim. Fui no mercado, não achei, fui em umas quitandas que tem aqui perto do meu prédio, não achei. Aí, essa semana, por acaso, eu passei no mestre, tinha a tal da abobrinha, eu comprei, fiz, mas teve a minha vontade. Mas é tudo assim, sabe? Não é igual no Brasil que tu desce na quitanda e tem o que você quer, que você já tá acostumado a comer desde sempre. Tudo tem esses ischos. Então, assim, realmente a minha alimentação nunca mais foi a mesma, mas nem por isso eu deixo de me alimentar direito, mas sim, é uma coisa que eu sinto muita falta, é da comidinha que eu tinha no Brasil, daquele pãozinho de padaria fresquinho que você vai e compra. Então, assim, tudo aqui você tem que adaptar. Então, essa questão da comida pode ser algo que realmente a pessoa não se adapte e veja que não é isso que ela quer, como pode ser uma coisa que a pessoa tira de letra e não vai fazer diferença nenhuma no processo dela de migração. Eu acho que Toronto tem uma vantagem, por ser muito multicultural, aqui você acha comida de tudo que é lugar, de tudo que é lugar mesmo, e pra mim isso é uma das coisas que mais me encanta em Toronto, de você poder comer comida árabe, grega, e tipo assim, comer comida grega lá no bairro grego, comer comida portuguesa lá no bairro português, sabe? Feito por gente que sabe fazer aquilo. Então tem lá os seus prós e contras, né? E aí a última questão, que é um tema mais amplo, que é a questão do estilo de vida. No momento que você emigra, eu acho que o primeiro erro grave que uma pessoa comete é emigrar pra outro país sem nunca ter viajado, sem nunca ter saído do Brasil, nem pra ir ali na Argentina, no Paraguai, pra ver como é que é diferente. Por que eu acho isso um erro? Porque pra mim isso é dar um tiro no escuro, sabe, gente? É igual eu dizer pra você, ah, eu gosto muito da China, acho super legal a cultura deles, e do nada eu pegar, comprar um curso, uma passagem, gastar tipo uma grana violenta pra emigrar pra China sem nunca ter pisado num país asiático, sem nunca ter nem conversado com um asiático. E chegar lá e me deparar o quê? Às vezes com a comida esquisita, ou com a cultura totalmente oposta da minha. Entende o que eu tô falando, gente? Então, assim, eu acho que é um erro grande de quem sai lá do Brasil, que nunca saiu do Brasil e resolve imigrar. Aí chega aqui e topa com tudo isso, com clima diferente, cultura diferente, as pessoas são diferentes, a língua é diferente. E, gente, é, assim, surreal saber. E eu sei que tem muita gente que fez isso. Ah, Nath, mas eu nunca tive condições financeiras de sair do país e viajar. Gente, você tá fazendo um planejamento de imigração? Então, pelo menos a questão de você visitar o país a passeio tem que entrar no teu orçamento. Porque se você não tiver um orçamento pra ir passar umas férias no país, onde você pretende imigrar, como é que você vai ter o orçamento pra imigrar? Sendo que a imigração é muito mais cara. Então, essa questão aí é muito, muito essencial, sabe? Eu acho super bacana quando eu recebo inscritos aqui que estão de férias da empresa, né? E aí resolve vir passar 15 dias, 10 dias pra realmente testar as águas, ver como é que é, entendeu? Ir nos lugares. Porque uma coisa é eu fazer um vlog num bar e falar, olha, eu gosto de barra, não sei o que, não sei o que. A pessoa pode vir aqui achar horrível, não curtir, sabe? Não curtir a convivência ou o transporte público, sei lá. Então, assim, é muito pessoal essa questão da imigração por causa disso. Agora, se você já conhece a América do Norte, você sabe, tipo, os Estados Unidos e o Canadá, muito similar. A estrutura, o jeito e tal. O que eu achei de diferença dos americanos pros canadenses foi a cultura, a forma como as pessoas tratam quem é o imigrante. Enfim, aí ainda falando nessa questão do estilo de vida, que vai mudar muito, né? Então, primeiro item, vamos supor, é a questão de carro. No Brasil, eu andava de carro pra cima e pra baixo pra ir na padaria da esquina, eu pegava o carro, saia do condomínio e ia pra padaria. O carro fazia parte do meu eu, né? E isso é muito comum no Brasil. Aí você chega num outro país, onde, primeira coisa, você não vai ter carro porque você acabou de chegar, você é estudante ou você veio, né, naquela fase que a gente ainda tá convertendo pro real. E aí você pensa duas vezes em comprar uma bala. É óbvio que você não vai ter um carro já de cara. E aí você se depara com o teu estilo de vida mudando completamente. Então, assim, é metrô todo dia, ônibus, transporte público mesmo, todo dia. Aí, outro detalhe, você anda muito. Aí eu, por exemplo, amava andar de salto alto no Brasil. Onde eu ia, salto alto. Quando eu fui pra Nova Iorque, levei todos os meus saltos altos. Cheguei lá e não usei nenhum. Porque você anda o dia inteiro igual uma camela e aí você percebe que o teu estilo de vida foi alterado. O teu estilo de vida mudou. E aí, será que eu me adapto com isso? Será que eu consigo aguentar aí uns anos até eu poder comprar um carro e ter de novo o estilo de vida que eu tinha no Brasil? Será que eu vou ter o estilo de vida do Brasil pra sempre? Aqui no Canadá ou em qualquer outro país que eu mudar? Então, essa questão da adaptabilidade do estilo de vida, ela vai muito além. Quanto mais você vai vivendo e convivendo num outro país, numa outra cultura, mais você vai percebendo questões que você jamais imaginou que fossem te incomodar. E essa questão começa a incomodar. E aí você começa a ver que aquele sonho todo que você criou em cima da imigração começa a meio que, sei lá, broxar, sabe? Você fala, poxa, mas era isso? Não sei se eu tô feliz. E, meu, esses grupos de Facebook eu vejo muita gente fazendo isso, sabe? Pessoa se desencanta e aí como uma forma de extravasar essa frustração dela, ela começa a jogar nos grupos coisas, sabe? Sobre o Canadá que não gosta e tal. Então, por isso que eu achei importante eu fazer este vídeo, pra gente falar de todos esses temas e fazer vocês pensarem. Outra questão que muda no estilo de vida, principalmente feminino, né? Questão de você ter ou não empregada. No Brasil, eu já não tinha empregado no Brasil, nunca quis ter. A vez que eu quis, né, pus uma diarista, a moça veio um dia. Um dia. Porque depois eu não quis mais. Porque foi assim. Eu combinei com ela, diarista, você imagina que a pessoa vai chegar na tua casa às oito da manhã e vai embora, sei lá, né, quatro horas da tarde, né? Uma faxina, uma coisa e tal. Aí eu lembro que eu cheguei, né, porque eu trabalhava com a minha mãe e aí, beleza, eu saí do restaurante e falei, ah, vou levar uma marmita pra mocinha e tal. Aí eu entrei no apartamento, mal assim, né, tipo, isso era meio-dia. Entrei no apartamento, na pontinha do pé, pra não assustar a mulher e tal. Aí eu olhei, isso era meio-dia, a mulher tinha chegado às oito. Aí eu abri, olhei. Cadê a mulher, gente? Não tava mais a mulher. Eu falei, cara, eu paguei cem reais pra mulher. Ela não limpou nem a teia de aranha que tinha em cima do teto. Que eu marquei a teinha. Falei, bom, se ela for boa essa teinha, quando eu voltar, não vai tá aqui, né? Cheguei, tava lá a teinha e a aranha. E eu perdi os cem reais. E fiquei com a marmita na mão. Eu falei, nunca mais pago uma diarista pra minha casa. Enfim. Então, isso não alterando o meu estilo de vida. Porque sempre limpei a minha casa no Brasil, continuei limpando minha casa aqui no Canadá. E isso não alterou. Mas, já tive inscritas que falaram, gente, como é difícil você vir pra cá, por exemplo, com criança. E não ter mais nem a ajuda da tua mãe, nem da sogra, nem da amiga, nem da vizinha. E você ter que, além de lidar com todas essas questões de adaptação, você ainda não ter uma pessoa pra te ajudar. Não ter mais uma diarista, não ter mais um empregado doméstico, ou uma babá. É uma questão que pesa muito? Pesa muito. Beleza. O que mais me mandam de perguntas é, Nath, onde você faz a depilação? Como é que você faz a unha? Como é que você faz o pé? Cabelo, maquiagem, blá 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 blá. Por quê? No Brasil, o serviço é barato. Aqui, o serviço é caro. Esses dias eu fui ver uma drenagem, 90 dólares uma drenagem linfática. Que saudade dos pacotinhos que eu comprava no Brasil lá de 300 reais, 10 sessões, né? Aqui não tem isso. Então, estilo de vida muda completamente. Dependendo de ser Canadá ou qualquer outro país, o teu estilo de vida que você tinha no Brasil, não será mais o mesmo. O resumo é, imigrar é difícil? Depende muito das suas conexões. Do que você quer pra tua vida. A gente tem muito costume de reclamar do que a gente tá vivendo, principalmente a situação que hoje o Brasil tá, questão econômica muito complicada, questão de falta de emprego e tal. Então, o que vai determinar se a pessoa vai passar por esse processo de imigração numa boa e vai se adaptar a isso, é o quanto ela está aberta a essas mudanças que virão. O quanto ela está aberta a entender que o processo de imigração, ele não significa uma coisa definida na tua vida. Isso também eu acho que é um erro, você vir pra cá com aquela coisa de é tudo ou nada. Ou eu me migro ou eu falhei. Calma, gente. Sabe? Calma. É um projeto de vida. Que você pode, no meio do caminho, olhar e falar, hum, não foi dessa forma que eu imaginei. E não tem problema nenhum de você, ó, sabe, mudar pra outra direção e falar, não, vou tentar outra coisa. Então, todo o processo envolve muito mais do que isso. Então, fazer as coisas de uma forma mais solta, de uma forma mais pensada. Você não é obrigado a ficar no Canadá, mesmo com todas as dificuldades. Mas, pra mim, essa é a definição de Canadá sem mimimis, tá? Adaptou? Ótimo. Foi pra próxima fase. Ah, tô curtindo o meu estilo novo de vida. Tô curtindo essa coisa de, sabe, me adaptar com a questão de comida. Tô curtindo essa coisa de, né, assimilar a cultura canadense. De aprender cada dia coisa nova. Se você, quanto mais aberto você estiver a tudo isso, melhor vai ser todo o processo de migração. Quanto mais resistente e mais fechado as mudanças, né, quanto mais mimimi e mais reclamações, mais difícil vai ser você passar por esse processo, tá? Então, essa é a minha opinião, essa é a mensagem que eu quero deixar pra você que tá aí do outro lado da câmera, me ouvindo, pra você refletir, raciocinar como tá sendo o seu comportamento, como é que você está enfrentando essa questão da imigração, tá bom? Então, nos falamos no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre imigração sem o digui. Será que dá certo? Será que vale a pena? Tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho